Hoje nós vamos realizar o sonho da Malu! Ela tava sempre pedindo nos vídeos, vocês viram o que você queria, Malu? Era na piscina! Hoje era na piscina! E hoje nós transformamos a piscina da mansão exatamente nisso que vocês estão vendo, em um mini parque aquático! A Malu ainda não viu como tá lá dentro e eu quero saber, você tá curiosa? Tô muito curiosa! Já deixa o like aí se você gosta de piscina e se você tá gostando do nosso parque aquático da mansão! E vocês estão vendo aqui o nosso filho aqui do canal, né? Que participa aqui como nosso filho Gabriel, não tá aqui hoje! Mas se vocês quiserem, a gente pode preparar alguma coisa especial pra ele também! O que você indica, Malu? Vocês poderiam fazer uma casa de terror, porque ele ia estar com muito medo! Coitado, Malu! Nossa! Tô vendo o que ela desejou pro irmão, né? Pensei que ela ia falar uma coisa maneirona, sei lá! Uma coisa maneira, vocês podem, sei lá, transformar a casa em um parque de Hot Wheels! Ah, legal, legal, legal! Mas agora, Malu, chegou o momento de você conhecer o nosso parque aquático! Vamos embora! Vamos! Tchau, Malu! Um, dois, três e... Compreta! Você gostou? Tá que é larga! Vamos atrás! Calma aí, a gente tem companhia que vem pra cá, Fernando, tá isso também? Vamos! Vai! Vai, Paralho! Três, dois, um, e... Ah! Ah! Ele pode! Tá muito gelada! Vai, Malu, vai! Pai, Malu! Tá muito fria! A Malu, tá conseguindo parar em pé! Come get it! Come, move, move! Come get it! Eu acho que agora a Rafa já pode ir! Rafa! 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 Eu vou nesse aqui! Eu vou nele! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Meu Deus do céu! Vai de novo! Muito maneiro! Eu vou tentar de novo! Tem que molhar! Espera aí! Eu tô molhando! Vamos jogar, Malu, na piscina! Vamos lá juntas! Aqui, Malu, senta aqui e a gente vai! Um, dois, três e... Agora é a Stephanie! Empurra! Stephanie! Puxa! Puxa! Vai, Stephanie! A Stephanie não conseguiu ir ainda! Vai! Empurra! Meu Deus! Eu vou de novo! Eu vou de novo! Vamos fazer a corrida! A Stephanie! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Aaaaah! 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 Eu caí! Eu caí! Foi quase! Aaaaah! Eu ganhei a gente! Eu ganhei! Cheguei! Cheguei lá! Ele empagou, ele empagou! Eu empaguei! Vamos nele! Vamos nele! Agora vai, agora vai! Esse brinquedo aqui é muito legal! Porque ele é um escorrega! E ali do lado tem uma outra piscina! Então a gente vai experimentar ele! Que é mais um brinquedo aqui do Parque da Mansão! Vai, Malu! Não ponha! Vai, Malu! E eu vou também! Vai, Malu! Vamos lá! Aê! Aaaaah! Aaaaah! Saiu a boia do chão! Aaaaah! Bola de canhão! Eu vou em cima! Vai, Malu! Vai, Malu! Olha só essa piscina aqui, ó! Essa tá quentinha! Essa tá quentinha! Gente, essa piscina aqui tá muito bom porque ela tá quente! Tá meio aquecida! Nossa, tá muito bom! Ainda tem uma sexta aqui pra gente brincar de basquete! A gente pode jogar! Cadê a bola, gente? Vamos pegar a piscina! Vamos pegar! Vamos pegar a bolão! Vai, Malu! Vamos fazer a sexta daqui! Vai, vai! Eu também! Vai, Malu! Vai, Malu! Quase, quase! Quase! Foi muito bem! Com a mão só! Duvido! Vou mergulhar! Não dá pra mergulhar aqui, gente! É a vozinha! Vai, Malu! 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 Vamos pegar uma posição pra ver quem fica mais tempo em cima da boia. A gente pode fazer uma dança das cadeiras também. Com boia! Mas não, queim boia! Fazer uma guerra! Cada um em cima de uma boia e a gente tem que derrubar o outro. Ah, um derruba o outro? Legal, 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 legal! Então vamos fazer uma guerra! Cada um escolhe sua boia! Eu também estou na minha boia, eu também estou na minha! Eu também estou na minha boia, eu também estou na minha boia, eu também estou na minha boia! O que você acha? Depois de toda essa guerra, a gente relaxar um pouco na sauna. Cuidou uma massagem? Olha, Malu, bateu aí. Boa! Eita, vamos pra sauna relaxar o copo! Ligamos aqui a sauna, gente. Olha só o vapor que tá. Tudo não vem pra enxergar, galera! Já fez sauna, Malu? Você gosta? E, ó, tem um detalhe também. A gente tem que sair pela piscina. Não! Vou trancar, não! A gente tá preso na lava? Ô, Luiz, você foi lá, sai pela piscina e abre pra gente! Luiz! 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 Já tô saindo, se todo mundo fosse. Meu Deus, tá muito quente. Eu vou entrar. Vamos todos juntos pra sauna. Eu não tenho coragem pra eu ir pra... A gente tem que fazer o da piscina! Vai, Téphanie! Vai, Téphanie! Vai, Téphanie! Aí, Téphanie foi! Aí, Téphanie foi! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Meu Deus! Téphanie! Téphanie! Tem que abrir aqui, empurra Gente, o que é isso? Abriu, abriu Olha o vapor saindo aqui de dentro Todo parque tem comida E é claro que o nosso também tem E depois do relaxamento ali da sala Daquela hidromassagem, daquele desafio de sair da sala trancada A gente precisava comer um pouquinho, né? Então, tá livre Vamos pegar a pizza A hora de fazer uma boquinha A porta é recheada Aperta, aperta Olha Sério, o nosso parque aquático A gente ia estreando com a Malu Foi cinco estrelas, não foi não, Malu? Fala aí Qual nota que você dá pro nosso parque? De zero a mil Parque? Milhão Ela quase estrelou aqui, né, gente? Então, galera, agora é com vocês Comenta aqui embaixo Que a gente pode transformar mais aqui na mansão E chamar também o Gabriel Pra participar de um vídeo app como esse E também comenta aí Uma nota de zero a mil Pro nosso parque Qualquer nota de zero a mil Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri